Quando a porta se abrir Você vai sair E pedir que eu esqueça Toda vez é assim Vai fugindo de mim Quase perco a cabeça Quando o veloz avisa Visto a minha camisa Me escondo da dor Me vem a porta se fecha Você me esquece No elevador Fica a sensação Que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro o que a gente fez Te procuro no peito Só encontro um vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Sinto então sua boca E o meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredos Não tem paz nem sossego Não admite promessas Esse amor clandestino Faz de mim um menino E ao dormir também chora E adormece querendo Te ouvir me dizendo Nunca mais vou embora Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Você no pensamento A insistir Que eu não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo E os momentos Que felizes nós passamos Se morreriam morrer Junto comigo Que ao dormir Sozinha estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro E pensa em nós Na impressão que vai sentir O meu calor Vá Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me apagar Vivendo a paz Desse amor Que ao dormir Que ao dormir Sozinha estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro E pensa em nós Na impressão que vai sentir O meu calor Vá Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me apagar Vivendo a paz Desse amor Guarde o seu sorriso Só pra mim A ver O meu retreat Aizes A